Olá seja muito bem-vindo ao nosso canal para você que é novo e está me preocupado é inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder de nada Se eu já te perguntasse como é que se ganha no youtuber, acredito que sim, hoje trouxe a solução para você entender e compreender como ganhar no youtuber mesmo vivendo em Angola Isso mesmo, o youtuber já paga criadores de conteúdo que vivem em Angola, acho que tu não sabia disso, vai saber agora Primeiro passo para você começar a ganhar no youtuber é ter os requisitos que o youtuber exige para seres monetizados O que é isso de seres monetizados? Ser monetizado é como se fosse o reconhecimento que o youtube dá ao criador de conteúdo Quais são os requisitos para começar a ganhar no youtuber? O primeiro requisito é teres mil inscritos e 4 mil horas de exibição pública O que é isso? 4 mil horas e mil inscritos? 1 mil inscritos são as inscrições que cada pessoa vai fazer no seu canal, por exemplo Se inscreva no teu canal, eu, até mil pessoas Simples e fácil Mas isso tem que acontecer nos últimos 365 dias 4 mil horas de exibição é o que tem que acontecer nos últimos 365 dias É só você teres 4 mil horas assistidas no seu canal Deixa eu te explicar como é que isso funciona Por exemplo, teres um vídeo de uma hora Certo? Eu vou assistir esse vídeo de uma hora até 4 mil vezes, entende? Eu assisto hoje e amanhã, depois da manhã, tem que chegar 4 mil horas assistidas no seu canal Após teres 4 mil horas assistidas no seu canal Tu irás submeter o seu canal para revisão O youtuber fará uma revisão ao seu canal O que o youtuber vai revisar no seu canal? Os conteúdos, as descrições, capas e algumas outras coisas Uma atenção que você tem que ter Para o seu canal ser legível à monetização Tu tens que seguir as diretrizes e políticas do youtuber Como? Não podes publicar ou fazer um vídeo e no fundo meter uma música Que contém direitos autorais Aqui nós basicamente não vedamos muito pelos direitos autorais Mas o youtuber veda sempre por isso Por isso, tens que ter um conteúdo original Totalmente original Tens que ter um conteúdo original Não roubar coisas dos outros Se quiseres tirar um pouco de um vídeo de alguém Tens que editar o máximo possível Para o youtuber não identificar direitos autorais no seu vídeo Muito obrigado para você que acompanhou Esta nossa dica básica de youtuber Já agora, subscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para nos ajudar Até o próximo vídeo Viador de conteúdo Youtuber seguro Música Estamos pedando Música 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 Tchau, tchau.